Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática falando sobre conceitos básicos. Vamos continuar nossa aula agora falando sobre dispositivos de armazenamento óptico. Nós podemos imaginar que os dispositivos de armazenamento óptico são aqueles dos quais a gravação e a leitura dos dados é feita através da luz, da luminosidade. Como por exemplo, num CD, num DVD, num disco de Blu-ray, nós usamos laser. E laser é luz. Então, se nós usamos laser para fazer o processo de gravação e leitura dos dados na superfície dos discos ópticos, como CDs, DVDs e discos Blu-ray, eles são discos ópticos, é claro, né? Aqui eu mostro uma ideia importante para comparar termos como CD, DVD e depois Blu-ray. Vamos começar com CD. A sigla CD vem de Compact Disc e ele é um dispositivo de armazenamento óptico que utiliza, como eu disse antes, o laser para realizar a gravação e a leitura dos dados aí numa camada fotossensível que reage sobre a emissão desse laser. Quando a gente fala da capacidade de armazenamento comum dos CDs, gira em torno de 650 MB a 700 MB. O mais comum mesmo é na casa dos 700 MB, como eu estou mostrando esse CD aí, capacidade ali indicada na própria imagem que vocês estão enxergando de 700 MB de armazenamento de dados. Existem algumas variações nas provas, como a sigla CD-ROM, que significa o disco compacto, CD com memória somente de leitura, onde o usuário pode gravar? Não. Se é somente de leitura, o usuário não pode gravar dados em um CD-ROM. Permite, como o próprio nome diz, CD-ROM, memória somente de leitura, apenas a leitura dos dados por parte do usuário. O CD-ROM então já vem gravado de fábrica e o usuário só faz a leitura. Existe também o CD-R, esse sim é o CD de gravação, que aceita uma única gravação naquela camada fotossensível, não permitindo novas regravações nesta mesma camada. E tem também o CD-RW, que vem de rewrite ou reescrita, que é o de regravação. Esse sim permite gravações e regravações sucessivas aí na superfície fotossensível do CD-RW. Bem, vamos fazer uma questão sobre esse assunto. Ele diz assim, uma vantagem de um CD-RW, que é o de regravação, sobre um CD-R, que é o de gravação, é que o primeiro, letra A, oferece suporte a drivers SCSI. A letra B, possui maior capacidade de processamento. A letra C, permite sucessivas gravações, inclusive na mesma área. A letra D, pode ser gravado diversas vezes, desde que em áreas diferentes. E a letra E, apresenta melhor desempenho com o sistema operacional Windows. Pessoal, a vantagem do CD-RW, que é o rewrite, reescrita, regravação, para o CD-R, que é só gravação, é a resposta indicada na letra C, que diz, permite sucessivas gravações, inclusive na mesma área. Por isso que ele é RW, de rewrite, reescrita, porque eu posso escrever e reescrever, gravar e regravar, inclusive na mesma área fotossensível. Por isso, a nossa resposta, então, aqui, a letra C, de Canadá, sem dúvida nenhuma aí para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima. Grande abraço a todos e bons estudos!